Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar aqui de duas decisões muito boas da justiça também que aconteceram no dia de ontem, né? Realmente exemplares. Um juiz lá do Distrito Federal anulou a posse do Jorge Viana, o petista que já foi governador do Acre, que foi nomeado para a Apex, a Agência Brasileira de Comércio Exterior, só que ele não fala inglês. E é um requisito para você ser diretor da Apex falar inglês fluentemente, né? Então foi anulada a posse dele como diretor da Apex por esse juiz. E também o Tribunal de Justiça do Pará anulou a nomeação da mulher do governador do Pará para um cargo no Tribunal de Contas do Estado. Isso é um outro absurdo, a gente está vendo vários governadores da esquerda, todos eles, nomeando suas mulheres para o Tribunal de Contas. Por quê? Porque o Tribunal de Contas é um cargo vitalício, o resto da vida vai receber um salário, é um bom salário de 35 mil reais, Ah, e o que faz um juiz do TCE? Pois bem, ele coordena uma equipe de técnicos do TCE, que são quem faz realmente o trabalho, o juiz na verdade não faz praticamente nada ali. Então é um empregão, né? E claramente foi feito com desvio de finalidade em ambos os casos. Vamos entender essas decisões da Justiça? Por quê? Não apenas isso daqui é uma decisão boa nesses casos, mas a gente vai ter duas outras informações aqui. Primeiro, isso pode se aplicar a vários outros casos, no caso de mulher de governador no TCE, está cheio por aí. E também, vamos ver como é que o STF vai se portar com isso daí, porque isso aqui invariavelmente vai chegar lá, né? Vamos ver se o STF vai ter a cara de pau de dizer que é, não, não precisa de saber inglês para fazer comércio exterior. Então se o Lula nomeou o Jorge Viana, tem que ser ele mesmo, não importa. É só ele falar The Books on the Table, que tá beleza. Vamos entender qual é o limite da moralidade nessas coisas aqui. Essas notícias foram sugeridas por Gabinete do Ódio do Bem, Joselito das Candongas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar primeiro aqui do caso do Jorge Viana, que cara, que vergonha isso, bicho. Cara, falar inglês hoje em dia é o básico do básico, cara. Qualquer pessoa precisa saber inglês hoje em dia. Se você não sabe inglês, meu amigo, estuda inglês. É uma das melhores coisas que tu vai fazer na sua vida. Você vai ganhar em termos de conhecimento de informações, sabe por quê? Porque na hora de fazer qualquer coisa, tipo, vou trocar uma peça do meu celular. Você achar um vídeo em português explicando como abrir o seu celular, como trocar a peça, é difícil de ter. Mas achar vídeo em inglês explicando a mesma coisa, você acha fácil. Tipicamente de um indiano falando inglês. Fala inglês forçado pra caramba, com um sotaque indiano grande, mas você entende. E daí você consegue fazer as coisas. A quantidade de conhecimento na língua inglesa que tem na internet é muito maior que a quantidade de conhecimento em língua portuguesa. Infelizmente, gostaria que não fosse assim, mas a verdade é essa. Então, quem sabe inglês meramente já tem acesso a muito mais informação que qualquer pessoa. Eu diria que hoje em dia vale muito mais a pena você aprender inglês do que fazer uma faculdade. Te ajuda muito mais uma coisa do que a outra. Mas enfim, o fato é o seguinte, é uma vergonha um cara que foi governador de um estado brasileiro, do Acre no caso, e vai ser indicado pra comércio exterior. Comércio exterior é algo que você tem que lidar com um monte de gente. E lógico, você tem tradutores. Isso existe isso. Chefes de estado vão ter tradutores pra ajudar nisso daí. Mas nunca é a mesma coisa. Sempre tem muito mais eficiência, muito mais agilidade, se o cara pode pegar o telefone e falar em inglês com a outra pessoa. Mesmo que fale inglês carregado. Eu não tô falando falar inglês perfeito, não. O meu inglês é uma merda. Eu reconheço isso, falo mal pra caramba. Mas aquele negócio, falando o básico do básico, você já se entende com as pessoas. Eu provavelmente erro um monte de coisas quando falo inglês. Erro, mas a pessoa entende. Então, no final das contas, não tem problema. O problema é você conseguir entender com o outro lado. Isso já bastaria pro caso dele. Só que nem isso o cara foi capaz de demonstrar. E aquele negócio, a gente viu o governo Lula ultrapassando um monte dessas coisas. O Lula não quer nem saber. O governo do Lula é o governo das boquinhas. Ele quer dar boquinha pros amigos dele. É isso que é o governo do PT. Você pode ver que é claramente essa a motivação. É dar dinheiro pros amiguinhos da América Latina. É empregar a galera do PT no governo. É ajudar os amiguinhos dos amiguinhos. Tá todo mundo cheio de boquinha no governo. Justamente porque é esse o propósito da esquerda. A esquerda quer se privilegiar. Ela diz que vai combater a pobreza. Mas, na verdade, ela só combate a pobreza dos amigos. Da galera ali. Os pobres continuam todo mundo pobre. Meu amigo, até piora. Porque a economia acaba indo mal. Então, na ânsia de arrumar uma boquinha pro seu amigo Jorge Viana, o Lula botou ele lá na Apex Brasil. O que é um absurdo. E daí, quem entrou com a ação contra isso foi o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro entrou com uma ação na justiça alegando que o artigo 6 da lei 10.668 estabelece que o cargo de presidente da Apex Brasil é indicação do presidente da república, mas deve observar o arcabouço normativo. E aí havia uma portaria da Apex que diz que toda a diretoria da Apex deve ter um certificado de fluência em inglês. Aí tem vários certificados desses de fluência, ou então ter a conclusão de nível avançado de curso de inglês. Cara, isso é mole de fazer, cara. Faz um curso aí do CCAA, Brasa, sei lá, qualquer curso desses aí você consegue um certificado avançado de inglês. Os testes de fluência é tipo TOEFL e outras coisas assim. Você pode fazer também esses testes de fluência. Você consegue informação também, né? Enfim, isso foi a decisão. Então tá aqui o processo, então o processo foi feito pelo Flávio Bolsonaro. Aí a justiça, desculpa, o advogado-geral da União, do Lula, entrou contrário, evidentemente, falando que o Flávio Bolsonaro não tem direito de entrar com esse processo, dizendo que era matéria do STF. O pessoal já foi direto para o STF, queriam jogar para o STF essa questão. Mas daí o juiz determinou aqui que não que realmente havia vício de forma na contratação, desvio de finalidade, e que, como ele colocou aqui, a questão das competências e atribuições são estabelecidas em regulamento. Então aqui, afasto desde já a alegação de inconstitucionalidade. O pessoal do PT queria jogar para o STF. Quem julga inconstitucionalidade é o STF. O STF é o órgão que é responsável por questões constitucionais. Mas aqui não é questão constitucional, é questão legal e sublegal, na verdade, que é regulamento, é abaixo da lei no caso. Lembra? Nem tudo que é ilegal é inconstitucional. A Constituição pode dizer uma coisa, mas a lei diz outra. Então aquilo ali tá ferindo a lei, não tá ferindo a Constituição. É o caso aqui. Não tem um lugar nenhum da Constituição que o cara tem que falar inglês, mas tem no regulamento. E no regulamento tá lá, né? Enfim, ele coloca aqui a antecipação da tutela. Então, sem o cumprimento para os motivos exigidos do cargo, isso mostra os compromissos, mostra os fundamentos para a antecipação de tutela. E no caso, a questão é a demonstração da proficiência em inglês nível avançado. Ele foi nomeado sem cumprir o requisito, só que depois ele disse que depois ele mudou o requisito para dizer que não precisava mais de inglês. Então hoje, o regulamento da Apex diz que não precisa de inglês. Mas só que, olha só, se ele tomou posse de forma inválida porque não cumpriu o requisito, então quando ele mudou o requisito, isso é inválido. Ele não poderia ter mudado esse requisito. Na verdade, todas as decisões dele na Apex estão inválidas, porque ele não foi nomeado. É a decisão ex-tunc, que ele fala aqui, os efeitos ex-tunc ao ato da posse. Isso aí é uma expressão em latim que os advogados usam. Ex-tunc quer dizer que é desde o início, tudo que foi feito depois daquele ato é inválido. Ex-tunc é quando você toma uma decisão que vale daqui pra frente, mas o passado continua. A decisão que ele está se referindo aqui, a posse dele, foi errada, foi inválida. Então a decisão é ex-tunc. Cada documento que o Jorge Viana assinou na Apex, desde a posse dele até agora, é inválido, não vale nada. Lixo, papel higiênico. Pode usar no banheiro da Apex, só não vale mais pra nada. Imagina, quanta gente ele nomeou, quanto contrato ele firmou, quanta coisa ele fez, tudo lixo agora. Então ele explica que houve desvio de finalidade, ou seja, claramente a nomeação dele deveria atender o aspecto técnico. A Apex é um cargo técnico, não é um cargo político. E aí fala até que não, que assalta os olhos o grande capital político e curricular da gestão pública do Jorge Viana. Ou seja, ele está dizendo que não, está elogiando o cara, o cara é bom, a coisa e tal, mas isso não pode suprir o requisito técnico que está lá. E aí a decisão, ele declara nula a posse no cargo do presidente da Apex, e por não ter demonstrado isso daí, suspende a alteração do regulamento da Apex feito por ele. E também ele diz que o juiz vai aceitar certificado de instituição privada com autorização de funcionamento no país para ministrar o idioma em inglês e também ver a questão de proficiência. E deu o prazo até o dia 6 de setembro de 2023 para ele apresentar esses documentos, mas a posse dele está anulada neste momento. Realmente, uma boa decisão. Parabéns à doutora, a excelentíssima Diana Vanderlei, que tomou a decisão aqui. E outro caso, o outro caso que a gente vai ver aqui também, é da nomeação da mulher do Jader Barbalho para o cargo vitalício no governo do Pará, no TCE. O TCE, esse tribunal de contas, gente, isso é uma coisa, é um absurdo a forma como é organizado esse negócio. Chega a ser curioso como é que o governo fala assim, não, corrupção é um negócio ruim, né? Então eu vou criar um cargo aqui para vigiar a corrupção. Aí bota um monte de político no cargo para vigiar. Caralho, o que vai adiantar essa porra desse cargo? Aí fica esse monte de penduricalho. Você vai ver na União, tem o CGU, tem o TCU, tem não sei o que lá, o TCE, a controladoria, e não sei o que. E cara, mas você bota um monte de cargo, bota um monte de político nesse cargo, não adianta para nada, continua a corrupção do mesmo jeito. Aliás, piora, porque você está criando mais oportunidade de corrupção, né? E ainda tem gente falando assim que não, para resolver o problema da corrupção no Brasil, precisamos de um outro cargo. Vamos criar mais um tribunal de contas adicional para vigiar os tribunais de contas. Cara, adivinha o que vai acontecer? Vamos botar um monte de político lá, não vai resolver nada, né? Um absurdo esse troço. No final das contas, é uma questão clara de mamata, né? E foi o Jardim Barbalho que iniciou essa coisa, porque ele foi o primeiro que botou a mulher, que teve a cara de pau de botar a mulher como ministra do TCE. Depois veio um monte, depois teve um monte que seguiu o caminho dele, né? E aí o juiz, no caso aqui, também colocou o desvio de finalidade, porque ele destaca que, embora ela possa, a qualificação para assumir o cargo do TCE, seja puramente política, ficou claro, no caso, que a vaga estava aberta por um ano. Quando a Câmara abriu a inscrição para candidatos para essa vaga no TCE, colocou um prazo curtíssimo de cinco dias. Em cinco dias, ela foi a única pessoa que se inscreveu e foi, então, votada e aprovada por todos os partidos ali da região e foi sancionada pelo próprio governador, que era o marido dela. Ou seja, ficou claro ali que foi um acordo político, de interesse político do pessoal, o que é contrário ao interesse técnico. O TCU também, o TCE, no caso, é um órgão técnico, deveria ser um órgão técnico, né? Para avaliar justamente a corrupção no governo. Se virou a coisa sendo feita rapidinho, às pressas, para aprovar o nome dela, ficou claro o desvio de finalidade. Teria que ter, pelo menos, outros candidatos disputando com ela para você garantir que houve ali um acordo em que o Congresso escolheu, de fato, o melhor nome técnico no caso, né? Enfim, ele explica aqui toda a situação, toda a fundamentação da coisa e anula a posse dela no TCE, que já tem de algum tempo, né? Então, ele defere a tutela de urgência, afastando a nomeação da Daniela Lima Barbalho e ficam assustados todos os atos por ela praticado. Ou seja, também foi uma decisão ex-tunque. Desde o momento que ela assumiu, nada do qualquer papel que ela assinou, meu amigo. Manda para o banheiro para ser usado como papel higiênico, porque não vale mais nada. Qualquer contrato, qualquer nomeação, qualquer pessoa que ela tenha contratado para o gabinete dela, tudo lixo. Enfim, vamos ver se isso aqui... Agora, a questão toda é essa, né? O que está vendo aqui é que você vê que tem setores da justiça se insurgindo contra a corrupção do PT, né? O PT que veio com essa história de que não, o Estado está aqui para a gente se aproveitar dele. Vamos botar a colegada, botar os amigos, né? E não são só essas duas nomeações erradas. Não tem um monte de esposa de TCE. Tem um monte, ó, mercadante, prates, um monte de cara errado também em estatais aqui no Brasil. A justiça pode derrubar esses caras todos, pode tirar tudo. E, ex-tunque, tudo que eles assinaram é nulo, é lixo, não vale nada, porque foi uma nomeação ilegal desde o início. A questão é, e do lado político, né? Em algum momento o STF vai ser chamado nisso daqui, você pode ter certeza. Ah, mas não tem inconstitucionalidade? Você mesmo falou. É, não tem nada a ver, mas você sabe, né? Vão recorrer para o STF, vão alegar alguma coisa e pronto. Então, essa é a grande questão, né? Será que a gente vai ter justiça ainda? Acho que vai ser bacana, porque se der certo, se isso daqui persistir, talvez a gente tenha uma limpeza boa aí desses cargos, dessas boquinhas que o PT anda distribuindo para os amigos, né? Por outro lado, a gente pode ter o enterro final de qualquer pretensão de país sério com o STF desfazendo essas decisões. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.